delas como o teu coração de cada um, mas Pai, profetizamos cura e pedimos que o teu amor e a tua graça possam se manifestar de uma maneira única e muito especial, em nome de Jesus, amém, glória a Deus queridas, como vocês viram ali, hoje é quarta-feira, dia de quarto de guerra, às 21 horas estaremos junto no Youtube, continuar orando por sua casa, por sua família, por suas finanças, por seu ministério por seus sonhos, por sua saúde, por sua vida, por suas decisões, o ano que vem será um ano decisivo nós cremos, em nome de Jesus, estamos a colocar grande expectativa e toda nossa expectativa tem que estar voltada para o Pai, para isso nós temos que nos posicionar em oração, em nome de Jesus, que você não seja conforme você viu ali no nosso título, você não seja, não seja uma mulher que é emocionalmente viciada eu disse no começo que muitas vezes nós somos viciadas emocionalmente e muitas vezes não aceitamos chamar isso porque parece uma coisa feia, o pior não é chamar, não chamar isso pelo nome por causa de ser uma coisa feia, o pior é você ser isso e não admitir, porque só o fato de você admitir já começa o processo de cura, então se você é uma viciada emocional, admita que você é uma viciada emocional e precisa de cura e em nome de Jesus, que você seja curada, sabe? Mas pastora, o que é que é vício emocional? Escute, um vício emocional, vícios emocionais, são todos aqueles comportamentos, presta atenção, vício emocional é todo comportamento que te faz mal e provoca sentimentos indesejados, vício emocional é todo pensamento todo sentimento e atitudes que você tem que são repetitivos e te prejudicam todos os comportamentos que te impedem de desempenhar os seus papéis com excelência enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional vícios emocionais são aqueles que você desenvolve a partir talvez de uma rejeição que você sofreu vícios emocionais são aqueles que você desenvolve a partir de uma rejeição, a partir de uma construção cheia de mutilações, talvez você sofreu algumas mutilações na tua vida porque você vem de uma construção de um lar agressivo, de uma família abusiva, de uma família desconstruída, de uma família disfuncional de uma família problemática, de uma família, sabe, existe isso, vícios emocionais geram pecados repetitivos, você não quer, mas você faz o tempo todo, você não quer, mas você faz o tempo todo e se você não fizer, você não consegue porque você se alimenta dessa adrenalina que é gerada só que você precisa compreender que os vícios emocionais destruem a tua essência os vícios emocionais te levam para uma direção que Deus não projetou para a tua vida os vícios emocionais te levam para encruzilhadas, os vícios emocionais te enfraquecem os vícios emocionais te fazem sentir um lixo, uma nada os vícios emocionais confundem a tua identidade muitas mulheres gostam de sofrer, 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 parece que tudo tem que sofrer se ela não sofrer, parece que Deus ou não está operando, ou não está acontecendo pare com isso, se desfaça disso, tenho que sofrer, se eu não sofrer tem que me fazer sofrer, porque só assim flui, para com isso para com isso, né, muitas mulheres são viciadas em procrastinar deixar tudo para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço indisciplinadas, se tornam indisciplinadas, começam as coisas e não terminam ah, não vai dar certo mesmo, deixa para lá, não vai dar certo mesmo projetos engavetados, ei, tire da gaveta o seu sonho, não adie o seu chamado tire da gaveta o seu projeto, ah, mas não tenho verba, se dependesse de verba você nem estaria aqui onde você está, se dependesse de verba, você nem teria casa, se dependesse de verba, você nem teria carro, se dependesse de verba você nem teria andando, se dependesse de verba, você nem estaria viva minha querida, acorda para a vida, acorda, vamos muitas mulheres desenvolvem vícios emocionais, começam a comer come, 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 depois se olha no espelho não tem nem coragem de encarar o que vê não tem coragem de encarar o que vê porque engordei demais vai caminhar então, para de comer à toa então, de comer sua gordura de comer seu olho, de comer sua isso ah pastora, mas eu não aguento, eu aguento assim você não é uma viciada emocional você pode se curar uma das coisas que nós fazemos no curso Cura e Descoberta do Chamado é você assumir as consequências daquilo que você está fazendo pare de culpar as outras pessoas veja qual é a tua parcela de culpa o que você fez o que você poderia fazer que não está fazendo que poderia te proporcionar uma cura uma cura na alma, uma cura no teu espírito uma cura nas tuas emoções, uma cura na vida pastora, mas tem doente espiritual claro que tem doente espiritual claro que tem claro que tem claro que tem Deus não te criou para ser uma viciada emocional come, 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 para com isso cuide da tua saúde a gente come para matar a fome não come para passar mal tem mulheres que comem até passar mal até passarem mal enquanto não passar mal ela não para de comer mas estão ansiosas, estão ansiosas sim, a ansiedade também é um vício emocional tem que ficar ansiosa porque vai acontecer, porque não aconteceu porque deixa... para! vamos buscar em Deus a calma o equilíbrio, a tranquilidade a paciência seja uma mulher controlada pelo Espírito Santo se concentra, mantenha a postura você é filha de Deus mantenha a postura mantenha a postura querida olha para Deus olhe para Deus e você vai se ver muitas mulheres gostam de viver no limite tem que ter adrenalina tem que ter adrenalina se não tiver adrenalina para mim não está ei para com isso para com isso você tem que ter só uma vida normal um dia a busca de tanta adrenalina vai matar você não seja viciada assim não para com isso tem que ter adrenalina para mim tem que ter tem que me fazer arrepiar tem mulher que bebe bebe, bebe e ainda domingo vai na igreja mas bebe até cair tem gente que bebe até cair tem mulher você acha que é bonito querida? você beber até cair? você beber até não conseguir dar de comer para os teus filhos? você beber até os teus filhos começarem a reclamar? você beber até não saber onde está não conseguir trocar a fralda dos teus filhos? você beber até os teus filhos passarem fome? porque você está inconsciente? você beber querida até ir parar na cama de um homem que você nem sabe o nome? quem é ele? você beber até você ser estuprada e não saber que te estupraram? você beber até roubarem você? roubarem a tua bolsa? roubarem o dinheiro que tem que ser para a tua? você acha que é bonito? você acha que é bonito se drogar? tem que ter adrenalina porque final de semana é nosso porque a vida... você acha incrível isso? você acha incrível usar drogas? você acha incrível colocar pornografia antes de fazer amor com teu marido você acha impressionante e você acha que está arrasando que está satisfazendo ele e está mantendo ele, né? e para ele não ir procurar as outras é sério? não é você que mantém ele é Deus você tem que confiar em Deus e para isso você tem que ter uma vida reta uma vida santa para com esses negócios fetiches fetiches mas prazer mais prazer mais desejo ele vai me sentir ela vai me sentir para tem mulheres viciadas emocionalmente que se alimentam com a desgraça das outras se alimentam com a dor das outras se alimentam com o pus que sai da ferida das outras mulheres que tem prazer em ser amantes de homens casados e você sabe o nome e às vezes é a tua chefe às vezes é a tua amiga às vezes é a tua funcionária eu não sei mulheres que tem prazer em destruir lares mulheres que tem prazer em passar por cima das outras você tira a vaga de emprego da outra e você ainda acha que você está arrasando tiraste a vaga do emprego da outra tiraste a oportunidade da outra tiraste o sonho da outra tiraste o objetivo da outra tiraste o você acha que você está arrasando e aí às vezes você fala ai mas Deus não me ouve é claro que Deus não te ouve você está no pecado você está no lamassal de pecado você está no lixo você está no ralo você está no esgoto é disso que você se alimenta viciada emocionalmente em chamar atenção tem que me olhar eu viciadas em defraudar os homens já é casada mas defrauda os outros homens homens às vezes casados ou solteiros já é casada mas aceita presentes de outros homens aceita crédito aceita saldo aceita presente aceita bolsa aceita aceita joias e às vezes o teu marido sabe que não comprou pra você e te pergunta onde é que você tirou você ignora linda bom dia vizinha você ignora você ignora ele você enrola às vezes você mente você inventa uma historinha ah mas ah mas foi a minha amiga que trouxe do Dubai foi a minha amiga que trouxe da China foi a minha amiga foi a minha vizinha ah pedi emprestado mas é mentira porque você nunca devolve você acha você acha e você depois não sabe por que por que que tempestades veio de onde você não sabe você abriu brechas viciadas em viver no limite briga com as pessoas o tempo todo discote é grosseira só fala lixo na boca só sai palavra agressiva e às vezes ela fala eu sou crente eu vou num departamento para com isso ah mas eu não eu nem sou assim pastor essa aí eu sou eu é mas às vezes você faz outras coisas que talvez eu não estou a citar aqui mas você sabe no teu coração mas eu faço em casa eu faço sozinha eu faço sozinha para ter adrenalina adrenalina tem mulheres que provocam o marido ele está lá tranquilo vai ter que brigar porque se não brigar não tem adrenalina sabe para com isso para com isso por que que você não quer paz por que que você não quer a paz na sua casa ai e quando não tem paz ai porque as brigas esquentam a relação é sério que que relação é essa que você tem que esquentar pegando coisas do inferno pegando bomba do inferno pegando granada do inferno isso aí vai explodir uma hora isso vai explodir uma hora vícios emocionais que é sempre o último celular da moda a última roupa da moda a última não sei o que da moda porque tem que ter na minha casa porque as minhas amigas tem que me sentir porque as minhas irmãs porque a minha sogra porque a minha vizinha viciada é isso que você é você é viciada e você tem que começar a ter coragem de olhar no espelho e dizer eu sou viciada eu tenho que parar com isso não posso viver assim você não consegue pagar por isso não paga não faça dívida você sabe que você não tem dinheiro para pagar não leva para casa porque depois você vai passar mal vai ficar ansiosa vai passar mal tem tantos outros vícios emocionais tem gente que é viciada e fala mal dos outros ela se sente melhor falando mal das outras você acha que isso é legal você fica feia quando fala mal das outras fofoqueira é isso que você é e ser fofoqueira não é uma identidade divina para a tua vida ser fofoqueira machuca a tua essência o sangue de Jesus tem poder é isso aí em nome de Jesus tem gente ai sabia o que aconteceu com a fulana sabia o que aconteceu com a prima saiu viu o que aconteceu com a pastora é a esposa do seu pastor tenha respeito tenha temor a lepra de Deus virá sobre a tua vida ei Miriam ei Miriam se concentra a tua vida foi feita para gerar vida mas não para gerar morte se concentra se você visse ela ai tem uma mulher uma vez que eu conheci ai eu tenho que falar porque se eu não falar eu não aguento aguenta sim engole guarda para você deixa a fofoca morrer em você deixa a fofoca morrer em você quem é você é o que que para se sentir bem tem que falar mal dos outros da desgraça dos outros do casamento dos outros das finanças dos outros da dor dos outros do luto dos outros você é o que você é pessoa ou você é animal tem mulheres que tem que falar ai a minha pastora olha só a roupa olha só não sei o que olha não nós não faremos parte dessa geração se você quer fazer alguma coisa ore só por ela se você quer fazer alguma coisa ajude com o que a pessoa precisa se você pode compartilhar você pode fazer alguma coisa faça isso tem mulheres que tem o prazer de compartilhar nas suas redes sociais fofoca mas não compartilha uma palavra de Deus não posta um versículo divino só posta lixo só posta gente nua só posta xingamento só posta homem nums só posta você afinal é o que e sabia que isso te define o que sai pela tua boca te define o que sai pela tua boca te define viciadas emocionais tem medo de tudo medo de serem verdadeiras medo de serem rejeitadas você não tem que ter medo da rejeição quando você sabe que você é filha de Deus você se move sobre a aceitação divina se Deus te aceitou primeiro ninguém pode te rejeitar e quem insistir em te rejeitar vai ter que sair do teu caminho porque você vai passar as vezes você sofreu rejeição por ser negra por ser branca por ser mulher por ser pastora por ser empresária por ser rica por ser pobre por ser alta por ser magra por ser feia por ser bonita eu não sei por ter alguma necessidade especial talvez por ter alguma queimadura no corpo alguma situação não sei por não ter algum membro no corpo ei se foque naquele que te aceitou primeiro você se move sobre a aceitação divina então nenhuma rejeição pode te deter nenhuma rejeição pode te resistir em nome de Jesus você se move sobre a aceitação divina a aceitação divina está primeiro depois vem a rejeição das pessoas e isso não pode te afetar não pode te atingir nem pode te paralisar avance-se diz o Senhor pra ti levante permaneça em Deus e prossiga porque o seu é logo ali e eu quero ir junto com você porque o seu nos permite levar acompanhante aleluia o seu nos permite levar acompanhante que Deus te ajude que Deus te fortaleça que você seja curada você pode ser curada em Deus pastora como eu me sinto como eu me curo eu descobri que eu sou uma viciada emocional como eu me curo corra para Deus ele veio para libertar os cativos Jesus Cristo o salvador da humanidade está disponível para tocar em teu coração e te curar pastora mas não sei fazer isso sozinho então vem estudar conosco vem fazer cura e descoberta do chamado eu vou te ajudar pastora mas não tenho dinheiro para pagar eu não sei como a gente vai fazer se vai dar bolsa de 50% se vai dar boda eu não sei como nós vamos fazer mas de alguma maneira pare de adiar sua cura pare de adiar sua restauração pastor eu posso pagar em 10 vezes em 5 vezes em 3 vezes em 2 vezes vem mas não fique aí viciada vivendo de qualquer jeito vem não tem como vem aqui vamos entender o que Deus tem para a tua vida pastora quer fazer mentoria vamos mas só começa em abril agora não dá mas pastora vou adiar minha cura para abril não você vai correr hoje tem um discipulador você tem um discipulador tem uma discipuladora uma pastora você tem alguém que caminha com você você tem uma intercessora tem alguém que espiritualmente tem mais sabedoria do que você que pode te ajudar corra liga para essa pessoa agora mesmo fala assim ó descobri que eu sou uma viciada emocional é por isso que eu estou com problemas espirituais emocionais por isso que eu estou com problemas finaceres porque eu começo a me sabotar e eu estou me destruindo e em nome de Jesus eu quero que o ano o próximo ano o ano de 2021 seja um ano abençoado para mim para minha casa para minha família eu cansei de viver assim e ei Deus vai promover a transformação para você e para tua casa Deus te abençoe foco na fé aleluia Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe